Enquanto isso ele tá no leite de hospital lutando pela vida, só vai me passando mal. Tá difícil a situação, eu não sei mais o que fazer não. O apelo foi feito por uma esposa desesperada. O marido dela é cardiopata e também foi diagnosticado com edema pulmonar, com caso urgente de cirurgia. Mas o procedimento só pode ser feito em um hospital de alta complexidade. Orléans espera por um leito há quase uma semana. Por enquanto, fica na ala de observação da Unidade Pronto Atendimento de Altamira, Sudoeste do Pará. Derno de sexta-feira, quando ele deu a entrada, o pessoal solicita leito pro regional e o pessoal diz que não tá tendo leito, não tá tendo leito. A procurei a CESPA, a CESPA disse que não tá tendo leito, que quando tiver leito vai chamar ele. A família procurou a Defensoria Pública do Estado do Pará para protocolar o pedido de urgência. Dilselene tem medo do marido não suportar a espera, já que os problemas cardíacos exigem a atenção redobrada. Enquanto isso, ele tá lá na UPA, lutando pela vida. Todo santo dia ele passa mal, a pressão dele abaixa. E ele não pode tomar soro devido ao problema que ele tem no pulmão, né? Aí ele passa mal, ontem de noite ele passou mal, eu pensei que ele não ia resistir. Ele ficou muito mal, ele é um pai de família, ele tem dois filhos pra criar. Antes ele tava trabalhando de lavar jato, ele mexia lá em casa mesmo. Ele montou um lavar jato lá em casa. Aí a situação tá difícil. Porque a gente vai pro lado, ele chega lá e pensa o que não tem leito. O jornalismo da Vale do Xingu questionou a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará. Se havia um plano para atender pacientes que estão na fila de espera, aguardando leitos de urgência. Em nota, a CESPA respondeu que recebeu pedido da unidade de saúde e está trabalhando para viabilizar o leito conforme perfil do paciente para transferência. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.